Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues e esse é o meu lado é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje, dia 22 de julho de 2019, nós vamos realizar o sorteio do edital número 46 de 2019 do curso de pós-graduação aperfeiçoamento em design educacional. Conforme o item número 5 do edital, que trata do sorteio, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos sortear o código de vaga de ampla concorrência, que é o código de vagas número 10. Código de vaga número 10, que teve 28 vagas e nós tivemos 702 inscritos. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Então essa é a lista com os primeiros 28 colocados e na sequência a lista de espera, que é a lista de suplência. No final da lista nós temos a semente, que é uma numeração que ela é utilizada para fim de auditoria. Agora às 10 horas e 45, dando por encerrado o sorteio.